E aí gurizada, tudo beleza? Muita atenção gurizada, muita atenção com seus enxames nesta semana, agora nesta semana principalmente aqui no sul do Brasil, mas principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná acho que não vai ser tanto, mas o que vai acontecer nessa semana? Vai chover a semana inteira, pelo menos aqui na minha região, pela previsão que eu olhei vai dar uma semana inteira de chuva, vai chover todos os dias e isso é muito complicado para as abelhas, principalmente agora que estão os enxames muito fortes gurizada os enxames estão muito fortes, então o que você vai fazer com seus enxames? Só tem uma coisa a fazer, alimentar, você vai ter que alimentar os seus enxames nessa semana você vai me dizer assim, ah mas as caixas estão com melgueira, tem enxames que já estão produzindo mel bom, então é o seguinte, enxames, esse enxame aqui está um enxame muito forte, você pode ver ele aqui, está com duas melgueiras, essa melgueira aqui eu já fiz revisão, ela está cheia e essa melgueira de cima eu coloquei em poucos dias para elas puxarem cera então esse enxame, tipo esse enxame que tem mel, enxames que tem mel não precisa alimentar mas tem enxames, e eu vou mostrar um para vocês, aquele lá no fundo, que aquele está com melgueira mas tem que alimentar, por que tem que alimentar enxames daquele jeito lá? por que? porque nessa época as abelhas estão cheias de cria, a rainha começa uma postura, enche tudo de postura todos os quadros, quase do ninho, ela enche de postura, ela transforma todo o alimento, ela transforma em cria por que isso? porque elas sabem que daqui para frente vai ter uma safra, vai ter bastante florada elas tem que aumentar o enxame, elas não estão estocando muito mel elas estão transformando todo o alimento em cria para aumentar o enxame para quando chegar no forte da florada, que é ali no mês de dezembro, o enxame está forte para estocar bastante mel então o que acontece? esse tipo de enxame vai sofrer muito nessa semana porque elas não vão conseguir trabalhar, não vai ter entrada de néctar não vai ter uma entrada de néctar, o enxame vai ficar sem energia essas abelhas elas tem que produzirem cera, cera para que elas produzem cera? para opercular as crias, elas tem que produzir geleia real para alimentar as crias e isso tem que ser todo dia e bastante, porque a rainha está mil a rainha está botando postura por tudo que é lugar e nascendo abelha todo dia muita abelha, então elas tem que ter alimentação e o que acontece? chove três dias aí, dois, três dias seguidos o enxame para, para de trabalhar e aí começa a faltar alimento na colmeia se elas não tem estocado mel, tem enxames que não tem estocado mel, vai parar então você tem que entrar com uma alimentação bom guris, eu vou abrir aquele último aqui, enxame lá núcleos, ali eu estou com dois núcleos, esses nem se fala esses núcleos aí tem que alimentar mesmo em épocas aí que tem a florada núcleos tem que ser alimentado núcleos assim que você faz, enxames novos tem que alimentar mesmo estando na florada, por quê? porque tem poucas abelhas, então tem que ser enxames que tem que ser alimentado em qualquer época claro, a hora que o enxame der uma crescida ali, ter bastante abelhas campeiras e dar uma equilibrada no enxame, aí você pode parar a alimentação se for numa época de florada mas, mesmo em épocas de florada, núcleos tem que alimentar e principalmente nessa semana, tem que alimentar enxames de captura, você capturou enxames? você capturou enxames recentes? esses você tem que alimentar urgente esses tem que entrar com uma alimentação para dar uma fortalecida porque ali é bem mais complicado o negócio porque aí o enxame chegou ali, ela está começando a puxar a fava a arranha começando a postura elas tem que trabalhar que nem louco e aí chove três dias, o que elas vão fazer? então tem que entrar com uma alimentação ali você pode entrar com uma alimentação mais pesada bom, gurizada, então vamos lá vamos indo aqui, eu vou lá naquele último enxame para nós abrir lá e eu vou mostrar para vocês como é que está o estado daquele enxame lá eu já coloquei melgueira nele e vamos ver o estado que ele está e se eu vou alimentar ele ou não provavelmente tem que alimentar porque mesmo tendo melgueira mesmo tendo, ah, mas tem melgueira e daí vão estocar xarope na melgueira não, elas não vão estocar na melgueira não vão estocar é certeza que não vão estocar é claro, eu não vou dar um litro de xarope você não vai chegar e dar um litro de xarope por semana para essas abelhas que aí ela vai estocar o que eu vou fazer com esse enxame? eu vou fornecer apenas 500 ml para ela passar essa semana porque é só essa semana que vai ser complicado na outra semana aí já vai melhorar o tempo e aí as abelhas já trabalham tranquilamente bom, então vamos botar aqui pegar o fumegador, dar uma fumaciadinha nela e já vamos abrir ali e vamos ver o que que tem ali vocês já vão aproveitar e trocar ali ver como é que tá o farro ali já usa um farro meio a boca ali já vamos aproveitar e trocar e aí a alimentação já vai ajudar elas para puxar naquela cera pode ser que não puxe pode ser que elas não puxem essa cera nessa semana mas não faz mal depois elas na outra semana aí quando o tempo dá uma melhorada elas vão elas vão começar a puxar então vamos abrir aqui e eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui olha só enxames assim tem que ser alimentado porque olha aqui eu coloquei favos puxados olha só tá com favos os favos estão vazios estão limpinhos estão vazios elas estão provavelmente só no ninho aqui já tem um pouco de néctar aí ó tá entrando um pouquinho de néctar mas isso aqui é muito rápido é muito rápido para elas olha aí aí já tá entrando um néctar tem alguma floradinha aí elas já estão já estão é já tá entrando um pouco de néctar vou tirar a minha ueira aqui e vamos dar uma olhadinha para ver o que tá como é que tá aí como é que tá aí provavelmente não vai ter muito provavelmente não vai ter muito mel porque elas estão transformando tudo em cria e isso é na maioria dos enxames na maioria dos enxames elas estão transformando toda a alimentação em cria beleza vamos dar aí uma olhadinha no ninho deixa eu ver como é que tá os farros essa aqui é uma caixa que eu que ela estava era núcleo e sobrenúcle eu já transferi já coloquei a meldeira só que claro aí veio chuvarada olha aí não veio chuvarada a rainha não ela não entrou no cria olha aí a cera que eu tinha colocado olha que beleza puxaram toda a cera churro de dó olha aí olha aí ainda estão puxando aqui olha aí eu já vou fazer aqui a minha inversão é o carro olha aqui esse aqui tem cria mas tá É muito velho, vamos jogar ele na lateral da cara, esse é o momento de você fazer isso. Ah, mas vai dar uma semana de jogo. Eu não quero ainda, tem que fazer esses manejos igual. Não tem falta velha, não tem problema, não tem problema, porque a gente tá bem forte. A outra coisa não vai esfriar, vai esfriar, mas não vai esfriar tanto isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha aí, bate muito velho, olha a decria. Olha a decria, gurizada, que elas tem para o pênico lá. Porque elas vão gastar muita energia para o pênico lá e para a cria. Então, nós vamos ter que montar com uma caça precisa. Olha aqui, bastante grande, bastante forte. Olha aqui, bastante forte. Olha todo mundo. Vê esse quadro aqui. Olha a droga, gente. Olha a diferença do quadro. Olha que beleza. de postura. O quadro que é. A primeira nova rainha encheu. Postura, postura nova. Deixa eu ver se dá lá. Agora assim ficou. Itália. Até que é bem , gente? Olha ali. Está bem bem. Vamos passar tanto foco. Não, vamos, vamos 사람. Vamos passar tudo. Bastantes. uma lâmina de cera aqui, tá muito feio, tá muito bifólico, mas vamos tirar ele, vou jogar aqui um quadro aqui mais velho, jogar esse aqui pra lateral, dentro disso não faz mal, nós vamos fazer uma baguncinha aqui, mas é necessário, é necessário, e vamos jogar uma lâmina de cera aqui no meio, esse enxame acabou de entrar com uma alimentação aí de 700ml, um pouquinho mais de 500ml, vou dar só 500ml, esse vou dar 600ml, 700ml, porque que elas puxarem mais nessa cena rolada, a lâmina de cera aqui, essa aqui elas vão puxar bem rapidinho, e feito frio, é isso ai, é isso ai, você faz isso, alimenta seus enxames nesta semana, para elas não sofrerem, vão sofrerem, vão sofrerem com a parada, elas não podem passar fome nessa época ai, tá começando ai, é, a bainha tá fazendo bastante mistura, então elas precisam de uma alimentação, é claro gurizada, outra coisa, não vão se alimentar, agora, eu já peguei e já meti uma alimentação aqui, não, deixa depois, depois que elas se acalmarem, você volta e coloca uma alimentação, nunca alimente depois, logo depois do manejo, é bem complicado, é bem complicado, bem complicado, vou tampar aqui, vou deixar a bachareira trabalhar, a gente põe a bachareira, não precisa mais, a gente põe a bachareira, não dá mais frio, não vai dar mais frio, então, deixei muito quieto ai gurizada, é isso ai, isso ai, só para vocês, darem uma atenção recobrada ai, nos seus enxames, nessa, nessa semana ai, ai no sul do Brasil, que vai ser uma chuva arada, desgraçada, então, vamos alimentar os enxames, é a única coisa que você pode fazer para, para os seus enxames ai, não sofrerem ai, antes da sábado, tá gurizada, valeu! E aí